Tá chegando mais? Notícia boa, Paraná! Economia do Paraná cresce o dobro da média nacional em 2023. Crescimento de 5,8% é maior do que o da China. É o Paraná arrebentando. E no programa Asfalto Novo, Vida Nova? Tem mais entrega. As obras já começaram em 41 cidades do Paraná. E em outras 50 cidades, as obras começam em breve. Um mega investimento. Paraná, terra de gente que trabalha e cuida. Paraná, terra de gente.